Querido amigo Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, entramos em oração. Pai, é verdade que o inimigo tem se levantado com todas as forças contra a nossa vida. Ele tem tentado fazer de tudo, Pai, para nos tirar do Teu caminho. Tem tentado fazer de tudo, meu Deus, para nos entristecer, para colocar algo na nossa mente, algo no nosso espírito, algo no nosso corpo. Mas, Pai, nós entregamos a nossa vida por completo a Ti e nós cremos, Senhor Jesus, que com o Senhor, meu Deus, somos mais do que vencedores. Nós cremos, meu Pai, que é onde o amigo Espírito Santo de Deus chega com a Tua luz. Todas as trevas têm que partir em retirada. Eu dou uma ordem agora ao mundo espiritual. Se algum demônio rodeando a vida deste homem e desta mulher que está ouvindo esta oração, em nome de Jesus, caia por terra e saia de perto deles agora, porque a glória do Senhor vai brilhar, porque o Espírito Santo de Deus está envolvendo ela, ele, com tanta força, que tudo aquilo que não pertencia ao Senhor, que tudo aquilo que estava amarrando, tudo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que era enfermidade, tudo aquilo que era falta, está sendo destruído agora. Espírito Santo de Deus, que na mente deste homem, na mente desta mulher, Pai, haja alegria, haja paz, haja certeza, meu Deus, que o Senhor é com ela. Espírito Santo de Deus, que as forças físicas, espirituais e mentais deles sejam renovadas agora. Meu Deus, a luta é grande. Muitos levantes contra a vida deste homem, muitos levantes contra a vida desta mulher, Pai. São tantos desafios que muitas vezes vem o sentimento de querer desistir e abandonar tudo. Mas o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. E que em nome de Jesus, esse sentimento de tristeza, de banimento, venha cair por terra. Meu Deus, somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor esteja conosco, meu Deus. Então, Pai, cobre a vida deste homem, cobre a vida desta mulher, Pai, com o Teu santo e poderoso sangue, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a vida dele, Pai. E esta mulher, este homem, se declara, Pai, filha do Senhor. Declara toda a vitória. Declara, meu Deus, que aquilo que eles estão sonhando vai dar certo. Declara, meu Deus, que os objetivos vão ser atingidos. E em nome de Jesus, meu Pai, tudo o que havia falta será completado. Que em nome de Jesus, meu Deus, tudo aquilo que não tinha, venha ter. Espírito Santo de Deus, ao qual conhece, ao qual cuida, ao qual observa, esteja com estas pessoas. É isso que eu te peço, meu Deus, no Teu santo e poderoso nome. O nome de Jesus.